Você acredita nessa troca de energias entre a planta e o dono da planta, ou quem está cuidando da planta? Sim, com certeza. Mesmo? Com certeza, de verdade. Você já teve? Tem uma experiência que, assim, continuando, por conta, infelizmente, da pandemia, algumas pessoas estão mais ansiosas, sabe? Muito, muito ansiosas. Tem gente que compra, a gente consegue vender orquídeas online, a gente tem site, que as pessoas adquirem a planta, vão sem flor, geralmente vão sem flor, mas a pessoa consegue ir cuidando, ou a gente manda com um botãozinho, até florescer. E as pessoas estão muito ansiosas, sabe? A gente tem experiências que a gente envia a planta, e assim, não sei se é energia que a gente fala, mas a planta acaba não abrindo, a gente fala que aborta o botãozinho, e eu acredito mesmo que é energia, sabe? A gente trabalha as nossas redes sociais explicando como cultivar, né? Então, a gente traz uma coisa também, que o cultivo de orquídeas, você tem que ter paciência, né? Você tem que ter calma com elas, então não é uma coisa rápida. Tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Tem que saber lidar.